oi gente hoje é um domingo diferente vou mostrar um pouquinho os bastidores de uma pescaria com quem olha aí olha imagina onde nós estamos hoje onde é que nós está hoje olha o francisco, tu estás aonde francisco? oi gente hoje estamos aqui um domingo diferente com francisco manda um abraço para o povo francisco show! Alan está com francisco aqui na máquina, Isael, Jean, Isaías ali, a galera hoje para pescar, domingão G, Manoel, Raiz Escudena, olha aqui como é lindo gente olha que imagem hoje eu me arrisquei a vir na moto para perder o meio, hoje eu não arranquei nenhum corrimão ainda mas ainda tem a volta para casa, mas se Deus quiser vai dar tudo certo é a xabecuna aqui e a outra aqui olha, estou a diludar aqui, trouxe um mói, um mói de fruta Jaquimanga está aí Jaquimanga olha, bastidores de uma fotografia Jason Dantas, o solteirão ali qualquer coisa deixe aí nos comentários que eu passo o whatsapp bora lá, o pessoal está tudo lá, na casa de Filadélfia vamos ver o que vai rolar hoje aqui organização, vamos ver se hoje sai peixe, os pescadores ali, Raiz hoje o Isaías vai ensinar a Isaías a jogar a tarrafa, é Isaías hoje eu vou, hoje eu vou ensinar a Isaías eu vou ensinar vocês também do canal aí, bastidores a Alessandra é quem está acompanhando deixa o like, compartilha e se inscreva aí e se inscreva no canal do Isaías também que vai ter muito conteúdo aí, viu vai ter muito conteúdo aí, viu valeu valeu aqui no calor da maquejada com o povo brasileiro nós estamos na fazenda hoje hoje nós estamos em um local totalmente diferente da nossa rotina é o nosso site para a fazenda de Filadélfia e já estamos chegando no açude vou virar aqui para vocês verem você está agarrando nele porque você manda um boi, né manda um boi, porque os boi tem ciúme de... mulher olha, ela fica olhando para a gente com uma cara encarando encarando, encarando não gosta hoje está um sol quente, um calor, um calor e olha como aqui é vindo vamos ver se pega peixe hoje, hoje tu pega um peixe, né eu vou pegar peixe, agora eu vou lá para descer olha aqui o açude que nós vamos pescar hoje olha o raiado, sol quente e a turma toda animada para ver se pesca olha que lindo Manoel dá uma moedinha dá uma moedinha ao cara que abriu o porteiro aqui chega 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 olha gente tamanho aqui do açude olha que vista bonita veja que tanto homem que eu estou vendo agora olha 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 o menino está aqui o menino está se preparando acompanhe o vídeo completo no canal A Origem dos Pios vai ter vídeos vai ter vídeo também no canal de Jean Dantas vai ter vídeo do dia de hoje no canal de Jean Dantas e Isael também Isael Dantas olha 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 estou indo andando lá na frente olha Isael está aqui botando o gogo botando o gogo Isael está ali na expectativa dos peixes tem um andando lá na frente olha aquele círculo não é não olha olha o menino onde estão estou indo andando na procura de um peixe e Rai também está lá olha eita pegaram um peixe ali bora ver o peixe que pegaram vixe Maria tem que dar o zoom para aparecer esse peixe olha eu posso morar aqui? olha por que você quer morar aqui? se você quer morar aqui vai ver o que? então eu vou morar na sua casa vou tomar na sua casa né? é olha olha o peixe que Isael pegou tem que filmar mais de longe senão não vai dar o certo não vai não não vai não está cortando o peixe aqui na imagem olha Francis está com uns quilos o peixe desse você é quatro quilos quatro quilos fala para o time Francisco é se o peixe é teu é é pega para a gente aí eu pedi depois e você estiver aqui em Manóis eu pedi ele ô Francisco como era a história do cara que tu estava dizendo Alance podia? podia morar aqui né? sim agora vai abandonar socorro vai morar aqui porque ficou bonito aqui né? Achar as bonitas. Achar as bonitas. Olha as conversas. Ele desmontou a sanfona. Ele desmontou a sanfona. Não quebrar as portas não. Ô Francis, por que você quer quebrar as portas da minha casa? Vai. Que conversa é essa, Francis? Respeite. Olha aqui, você tem que pular dano no pau. Mas você não vai fazer o que com eu? Não pode não. Tá com meia hora que eu tô aqui. Não peguei nada ainda. Beliscou, beliscou. Olha ali a jogada de tarrafa ali. Olha a jogada de tarrafa. Eu pensei que ele tá se preparando ainda. Olha a verde ela não jogada da tarrafa. Olha a verde ela não jogada da tarrafa. É ali que tá a cama do peixe. Tô na expectativa de vir um peixe ali nos anzol. Olha a frente agora. Olha, olha. Ih! Tô na disputa da tarrafa ali. Opa! 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 Olha aí, Francisco! Opa! 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 de hoje é um domingo com a gente hoje nosso domingo foi bem diferente que a gente costuma passar o domingo só em casa mesmo e hoje a gente deu essa saída veio curtir um pouquinho e é isso até o próximo vídeo fiquem com deus